Então, assim, é uma alta muito forte para um ativo grande do mercado. Imagina uns menores aí que bombarem, né? Ela pode bater lá em cima em 1.400 dólares. Eu sei que parece repetitivo, mas eu vou fazer o quê? É o Bitcoin. Nova alta histórica, todo vídeo é a mesma coisa. Nova alta histórica acabou de bater 77.200 dólares. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que eu estou achando que algo que parecia improvável talvez se torne cada vez mais provável, que é a proposta que nesse momento está no Senado americano para a compra de Bitcoin pelos Estados Unidos. 200 mil bitcoins por ano ao longo de cinco anos, fazendo com que os Estados Unidos tenha uma reserva superior a 1 milhão de bitcoins, dos 21 milhões que sempre existirão. Isso acontecendo, a gente pode ter o que a gente chama de superciclo para o Bitcoin. Talvez impedindo até mesmo um bear market, até mesmo um ciclo de baixa em 2026. Afinal, teríamos uma demanda por Bitcoin totalmente fora dos padrões, tá? Porque além da demanda surreal que estamos tendo de ETFs, acabamos de bater uma alta histórica de compra de ETFs, né? Foram 18 mil BT6 comprados num único dia, enquanto nasceram, foram minerados, somente 450 BT6. Olha, pessoal, atenção. 450 BT6 de oferta entraram no mercado e 18 mil foram comprados somente pelos ETFs. Tá claramente distorcida a oferta e demanda, o que faz o preço subir. Mas imaginem se o governo americano, se os Estados Unidos começarem a comprar 200 mil Bitcoins por ano. Sinalize o seu apoio no botão de like aí. Aperta o botão de like se você também está achando isso maravilhoso. E se inscreve no canal da Cripto Manifes. Confere se está inscrito aí e ativa esse sininho maldito que ele te alerta quando sai um conteúdo novo aqui do canal. Vamos começar com o meu gráfico semanal que vocês já estão carecas de conhecer. Tivemos aqui o rompimento da bandeira de alta e desde então, como previsto, o preço está disparando. Tanto que atingiu uma nova alta histórica hoje. Bateu lá em 77,270. E no momento recuou um pouquinho. Está aqui em 76,500. Essa volatilidade está até baixa. Porque eu estava esperando. Mas enfim, estamos subindo. Isso é ótimo. E o que eu quero mostrar para vocês é como esses movimentos se repetem. Se a gente pegar exatamente este canal que forma aqui a bandeira, este canal de baixa que forma a bandeira de alta, copiar, cola o canal e traz aqui para este período anterior, você vai ver que encaixa perfeitamente neste outro canal, esta outra formação de bandeira que tivemos aqui atrás. Olha só. Sobeu aqui, fez aqui a bandeira, rompeu e deu essa subida maravilhosa que nos trouxe até o patamar atual. E a mesma coisa está se formando agora. E se eu copiar esse mesmo canal, não precisa mudar nada. Eu copia ele e traz para o início do ciclo aqui, para o início do ciclo de alta lá no iniciozinho de 2023, pegando o fundo do poço, vocês vão perceber a mesma coisa. Olha só. O canal funciona perfeitamente. O rompimento, um reteste, exatamente como fizemos aqui. E aí depois uma disparada de preço para o novo canal. O que eu quero mostrar para vocês é como estes movimentos são cíclicos ao longo de um ciclo de alta, ao longo de uma bull run. Então faz esse rompimento, reteste, dispara, faz esse rompimento, neste caso nem fez o reteste, dispara, fez o rompimento, reteste aqui e disparou. E essa linha roxa aqui é o EMA21, uma média móvel muito conhecida, muito famosa e funciona muito bem como suporte ao longo de uma alta, de um ciclo de alta. Então vou trazer aqui uma seta para mostrar para vocês exatamente os pontos onde a gente teve um reteste e uma explosão. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo justamente o momento onde o preço recua até o EMA21 e explode. E aí depois temos a mesma coisa acontecendo dentro deste canal aqui, uma vez aqui dentro, e acontece a explosão como vocês estão vendo, e depois acontece mais uma vez neste ponto aqui. Estão vendo? Encosta na linha rosa e explode. Depois, dando sequência, a gente vai ver a mesma coisa acontecer aqui, praticamente encosta e depois acontece a explosão, e mais para frente vocês vão ver a mesma coisa acontecer aqui, nesse momento já dentro do canal mais próximo, e depois neste ponto aqui. Então, notem que ao longo de todo o ciclo acontece a mesma movimentação. Rompimento, reteste na linha roxa e explosão de preço. É com esse tipo de informação que a gente consegue trabalhar, consegue fazer análise gráfica, análise técnica e prever um movimento de subida de preço. Outra forma são com informações. Por exemplo, a gente sabe que após o halving do Bitcoin, que foi neste ano, o preço tende a subir. A gente sabe que após as eleições dos Estados Unidos, que foi nesta semana, o preço tende a subir. E a gente sabe que após corte na taxa de juros, o preço tende a subir. E adivinha o que aconteceu ontem? Exatamente, como previsto aqui no canal para vocês, mais um corte na taxa de juros dos Estados Unidos em 0,25%. Ponto percentual, caindo para a faixa de 4,5% a 4,75%, sendo a segunda redução seguida de uma sequência de reduções que são esperadas até o ano que vem. Isso, por si só, já desencadeia uma sequência de altas para o Bitcoin que leva o BTC a encontrar uma alta, um topo, lá em meados do ano que vem. As coisas são assim, elas vão se acumulando, todos esses eventos que são esperados, e lá na frente a gente tem uma explosão de preço e um topo para o Bitcoin, como aconteceu em todos os ciclos do BTC. Mas temos uma novidade neste ciclo que pode mudar completamente o game, completamente o jogo, que seria a entrada de países de forma mais definitiva. No caso, com a entrada dos Estados Unidos. E claro, se os Estados Unidos entrarem nesse jogo, outros países irão copiar, e aí nós temos uma bola de neve. Uma bola de neve tão forte que pode fazer com que a gente não tenha uma queda que é esperada ali para 2026, um bear market, um ciclo de baixa, que historicamente aconteceria ali entre o final de 2025 e o início de 2026. Criando assim um super ciclo do Bitcoin. Mas da onde vem essa ideia? Será que saiu da minha cabeça? Será que eu fiquei maluco? Não. Existe atualmente uma proposta de compra de Bitcoin rolando lá no Senado americano, e que agora, com a eleição do Donald Trump e também de um Senado republicano, fica muito mais provável que isso saia do papel, que seja aprovado. Então notem aqui na matéria que senadora, que é uma senadora pró-Bitcoin, por sinal, tem plano para que os Estados Unidos compre um milhão de Bitcoins. A senadora em questão é a Cynthia Loomis, e ela disse o seguinte, vamos construir uma reserva estratégica de Bitcoin. Isso faz parte do plano dela, que está aqui, vou até trazer o documento, esse é o documento oficial, a proposta oficial dela, e diz aqui, compra de 200 mil Bitcoins por ano, por cinco anos. Então 200 mil a cada ano, isso dá um total de um milhão de Bitcoins para a reserva dos Estados Unidos, que já possui 200 mil Bitcoins em reserva, que o Trump disse que não vai vender. Então os Estados Unidos ficaria ali com um milhão e duzentos mil Bitcoins, o que é uma quantia muito alta. Vamos lembrar que só existirão 21 milhões de unidades de Bitcoin. Mais de um milhão estariam na mão somente do governo americano. Imagina outros países copiando a mesma estratégia. Qual é o tamanho de aumento dessa demanda? O que isso vai gerar no preço? Já que a oferta de Bitcoin é extremamente limitada, não tem um crescimento ali grande por ano. A gente está falando de 450 Bitcoins por dia, é muito pouquinho. E aí os Estados Unidos comprando 200 mil Bitcoins a cada ano. Os ETFs comprando 18 mil Bitcoins por dia, como aconteceu ontem, com o recorde histórico dos ETFs. Olhem para esse gráfico aqui, pessoal. Esse gráfico é assustador. As barras pretas representam aqui o fluxo de entrada no ETF de ouro a partir do primeiro ano. Então o primeiro ano do ETF de ouro teve essa entradinha aqui, essa barrinha preta. Depois do segundo ano aumentou um pouquinho, o terceiro ano aumentou um pouquinho, o quarto ano aumentou um pouquinho, e assim por diante. Barras pretas são ETF de ouro, ou seja, a demanda por ouro. Olha só a barra laranja, que é ETF de Bitcoin. No primeiro ano de ETF de Bitcoin, até foge do gráfico, porque representa 25,5 bilhões de dólares aqui na barra laranja, e o ETF de ouro aqui embaixo. Ou seja, é uma demanda muitas, muitas vezes superior à demanda pelo ETF de ouro. E a pergunta é, quanto tempo vocês acham que vai levar para o Bitcoin superar o valor de mercado do ouro? Hoje, o valor de mercado do ouro, se eu não me engano, está ao redor de 18 trilhões de dólares, enquanto o Bitcoin, um pouquinho acima de 1 trilhão de dólares. Portanto, para o Bitcoin superar o ouro, ele vai subir 15 vezes, mais ou menos. 15 vezes com relação ao valor atual. E tem gente dizendo que chegou atrasado, que não compra Bitcoin, porque o Bitcoin já está muito caro. Pessoal, só para ele atingir o valor do ouro, e olha a diferença entre o ETF do ouro e o ETF do Bitcoin, só para ele atingir o valor do ouro, ele tem que subir 15 vezes. Será que isso é ruim? Aqui eu já falei sobre demanda vindo de países, a reserva de países, como o próprio governo americano. Já falei sobre a demanda por ETFs, investidores institucionais. E também temos a demanda por empresas, Bitcoins que entram para o caixa das empresas, como, por exemplo, a MicroStrategy. A MicroStrategy comprou muito Bitcoin, como vocês sabem, de 2020 para cá. Tanto que é a empresa que mais tem Bitcoins, toda semana lá, falando que comprou mais e mais Bitcoins, e todo mundo ficando empolgado. E se eu te falar que somente no ano que vem eles vão comprar muito mais do que já compraram de 2020 até hoje? Sim. Olha o gráfico na tela. Eles têm um plano de comprar 42 bilhões de dólares em Bitcoin nos próximos anos, sendo que somente em 2025, somente no ano que vem, seriam 10 bilhões de dólares. Olha a diferença para o ano de 2024 aqui. 3.9 subiria para 10 bilhões somente no ano que vem, e depois em 2026 14 bilhões e depois no ano de 2027 18 bilhões. Olha o tamanho da demanda por Bitcoin. Está virando uma bola de neve incontrolável. E é por isso que eu tenho dúvidas se realmente vai ter espaço para existir uma queda. Por quê? Se as empresas não estivessem comprando em 2026, por exemplo, não, vamos reduzir. Beleza. Se os países não estivessem comprando, beleza, o ciclo natural seria sobe até 2025 e cai em 2026. Mas se essa demanda só está aumentando, e esse gráfico prova isso, ou seja, em 2026 ter mais compra do que em 2025, como você tem uma queda? E mesmo se tiver uma queda, como ela vai ser tão funda quanto a média dos outros ciclos? Em geral, o Bitcoin cai ali entre 70% e 80% durante um bear market. Vai ter espaço para uma queda tão forte dessa vez? Começo a achar que não. E ainda comparando ETF de ouro com ETF de Bitcoin, notem que coisa surreal, pessoal. O ETF de ouro foi lançado aqui, em janeiro de 2005, como vocês estão vendo aqui embaixo. Foi criado em 2005. De lá até hoje, esse ETF acumulou o valor de 32 bilhões de dólares. Está vendo? 32,9 bilhões de dólares, como vocês estão vendo aqui. Esse é o ETF da BlackRock, maior gestora do mundo. 32,9. Grave esse número. O do Bitcoin foi criado na data de 5 de janeiro de 2024. Esse ano. Isso mesmo. Esse ano. E até o momento, ainda nesse ano, ele já acumulou 33,1 bilhões de dólares. Eu não sei nem o que falar. Tá? Ouro, de 2005 para cá, 32,9. Bitcoin, somente em alguns meses desse ano, 33,1 bilhões. Como que você pode ainda achar que o ouro será maior que o Bitcoin? Não tem como. É uma questão de lógica. Nesse ritmo, rapidamente, o Bitcoin vai superar o ouro. Isso é muito impactante. O ouro é um ativo milenar. Foi usado como moeda durante séculos da história humana. E surge o Bitcoin e em questão de um ano ele mostra ter uma demanda muito superior que a do ouro. E cada entidade que vai contra o Bitcoin, ela tem um prejuízo tão grande, mas tão grande, que ela serve de exemplo para os outros. A última que a gente teve foi o governo da Alemanha. Vocês lembram desse ano? Olha aqui a postagem do Joe Consorti. No dia 12 de julho, a Alemanha vendendo 50 mil dos seus Bitcoins. Ou seja, zerou. A Alemanha tinha 50 mil Bitcoins. Olha que coisa legal. Ela podia ter feito uma reserva. Não. Ela vendeu em julho desse ano 50 mil Bitcoins. O que aconteceu de lá para cá? Acredita se quiser, pessoal. A Alemanha já perdeu 872 milhões de dólares. quase 1 bilhão de dólares de perda por ter feito essa burrada. E esse número só vai aumentar. Conforme o Bitcoin for subindo, esse número da Alemanha vai ficar cada vez mais surreal. Até, eventualmente, se tornar um dos piores investimentos da história do governo alemão. Sabe a história das pizzas lá? Que o cara comprou duas pizzas em Bitcoin, usou lá 10 mil Bitcoins para comprar duas pizzas, e hoje isso aí valeria um valor absurdo em dólares? E todo mundo fala? Então, o governo da Alemanha fez a mesma coisa, mas não com pizzas. Ele tinha os Bitcoins na mão e ele simplesmente trocou por coisa pior, que é a moeda estatal. Semanas atrás, muitos de vocês questionavam nos comentários dos vídeos, mas Guilherme, de onde virá o volume necessário para fazer o Bitcoin subir? Não tem nada acontecendo. Não tem nenhum motivo para entrar volume no mercado cripto. Estamos em crise. E eu falei, um evento leva a outro evento e de repente você tem uma bola de neve. Então eu falei das eleições dos Estados Unidos, que geralmente geram impactos na economia. Impactos, por exemplo, como vocês vão ver nessa matéria. China inicia suporte fiscal de 1.4 trilhões de dólares com trocas de dívidas de governos locais. Por que a China fez isso? Porque tivemos o evento anterior. Tivemos a eleição do Donald Trump. A própria matéria vai falar isso para vocês. Donald Trump ameaçando impor tarifas superiores a 60% sobre todos os produtos chineses. Isso faz com que a China tenha um grande baque econômico. Agora ela não consegue mais entrar nos Estados Unidos com a mesma facilidade, com os mesmos preços baixinhos. Então, se ela vai vender menos, alguém precisa cobrir esse rombo. E aí, entra o governo chinês falando tomem aqui 1.4 trilhões de dólares para vocês sobreviverem. Imprimindo dinheiro, jogando dinheiro no mercado. E quando aumenta a liquidez, quando aumenta dinheiro no mercado, o que acontece com o Bitcoin? Agora, como eu falei para vocês, o Bitcoin já está com a dominância alta demais na minha opinião. Vocês vão ver que o Bitcoin bateu dominância de 60%, ou seja, pegando todo o mercado cripto, 60% do valor é somente Bitcoin. Isso é muito alto para 2024, tá pessoal? Portanto, o que eu vou fazer a partir de agora é começar a aumentar um pouco mais a minha exposição em altcoins. Vocês sabem que eu sou maximalista de Bitcoin, eu só uso altcoins como especulação, ou seja, eu pego ali um momento de onda onde elas tendem a subir mais forte do que o Bitcoin. E eu acho que isso vai acontecer a partir do final desse ano e principalmente no primeiro trimestre do ano que vem. Então, eu vou começar a me posicionar um pouco mais forte em algumas altcoins, tá? E tem vários exemplos, vamos começar olhando para a maior de todas. A Ethereum, esse é o gráfico Ethereum contra o dólar, gráfico mensal, notem que ela tem uma tendência histórica de encontrar um suporte nessa linha preta, tá? Toda vez que encontra esse suporte, ela tende a subir. E olha justamente o que está acontecendo aqui. Ela encontrou esse suporte e agora já está ao redor de 3 mil dólares, tá? Esse gráfico deixa claro uma tendência da Ethereum voltar para patamares muito acima aqui, talvez até encontrar os 6 mil dólares, tá? nos meses à frente. Então, eu já estou posicionado em Ethereum, não preciso fazer nada de diferente, essa posição já existe há bastante tempo, mas outras criptomoedas, como por exemplo aqui a Solana, né? A Solana também fez um rompimento de bandeira de alta igualzinho ao do Bitcoin, tá? Então, olha só, se você pegar o alvo dessa bandeira de alta da Solana, ela pode bater lá em cima em 1.400 dólares por Solana, tá? Então, assim, é uma alta muito forte para um ativo grande do mercado, você imagina os menores aí que bombarem, né? Então, na minha visão, vale a pena pegar uma parcela pequena do seu capital para esse tipo de ativo mais arriscado, porque o potencial de ganho, ele acaba sendo muito alto. Ação absurda, papel moeda derretendo o seu poder de compra feito gelo e a sua liberdade indo para o espaço. Cenário caótico, né? É por isso que eu estou firme na minha tese, eu vou acumular o máximo de bitcoins que consigo para manter a minha liberdade. Eu e mais 500 pessoas vamos juntos, como nação, construir um caminho que te proteja de tudo isso. As vagas são limitadas porque eu preciso dar muita atenção para você. Garanta agora o seu passaporte para a liberdade. Faça parte agora.